Oi gente, como é que vocês estão? Bom dia. Então, eu acabei de me acordar, tomando um cafezinho. E a bebezinha me chamou pra gente ir numa missão, né? Conferei pra vocês que eu ia estar gravando uma situação, né? Porque tem pessoas que acham que a gente não corre atrás, a gente fica aqui. Não, a gente corre muito atrás mesmo. Mas a gente não escolhe trabalho, não escolhe nada. E hoje eu vou mostrar pra vocês que eu vou lá no Ceasa. Sim, a minha vizinha aqui, ela vai toda semana no Ceasa buscar legumes. Lá é de graça, gente. De graça. Não é uma coisa que você... Como é que eu posso dizer? Não é uma coisa que você já vem arrumadinha, não, sabe? Eu vou gravar lá um pouquinho pra vocês, que a gente também não pode ficar de bobeira com o telefone, porque... Por causa de assalto, tá? Sim, também tem assalto. É um local que é aberto pra tudo. Se a gente não sabe, não conhece as pessoas, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu vou fazer um impossível pra poder gravar pra vocês, pra vocês verem como é que é lá dentro. É... Não é uma coisa que vem arrumadinha, não é supermercado. É coisas que, tipo, caiu no chão e eles não pegam, sabe? É assim, né? Depois, conforme for, eu mostro mais detalhado pra vocês. Hoje eu vou meio atímida, assim, tipo, reconhecendo o território, né? Pra poder ninguém pegar o meu preciosinho, que é o telefone que eu tenho aqui, que eu ganhei da bananinha com muito carinho. Então, gente, bora lá. Quando chega... Eu vou me arrumar, né? A minha vizinha já veio aqui me chamar, eu vou me arrumar. E quando eu estiver chegando lá, eu mostro a vocês, tá? Então, me acompanha nesse vlog, deixa bastante like, comenta, compartilha. Gente, não me julguem, não, tá bom? Eu acho que só quem tem direito de julgar é Deus. Eu tô tentando, né? E eu creio que em breve Deus tá abrindo a porta de emprego pra mim, pelo menos, né? Em nome de Jesus, eu acho que o negócio vai começar a andar, né? Eu creio muito no meu Deus. Então, gente, me acompanha aí. Bora lá. Então, eu falei, você quer fazer a surpresa, né? Estou aqui no SEASA, gente, ó. Vou. Tu achou a batata ali? A gente aqui, a gente vai andando pelo meio do chão, assim, entre os carros, os caminhões. A gente tem batata, tem cenoura, tem um monte de coisa. Batata doce. Conforme eu tô achando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Até já. Ó, gente, tá vendo? A gente vai achando a batata assim, ó. Ó. Tá vendo? Eles não pegam, ó, essas batatas assim, ó. Tá ruim? Não. Estão boas, ó. E mais aqui, ó. Vou pegar ali, peraí. Viu, gente, ó. Ó, gente, ó. Tá vendo, ó. Tomate, ó. Olha quanto tomate, ó. Tá vendo? Eu vou dar a volta e vou pegar tomate bonzinho, ó. Tá vendo? E lá fora, ó, o machixe. É o machixe aqui, gente, ó. Ui, qual é o machixe? O machixe é o machixe, a bomba dá pro Paulo pra fazer alguma coisa. Eu vou levar. Olha aí, ó. O carrinho de feira tá assim, ó. Plantado, graças a Deus. Pronto, gente. Cheguei em casa derretendo, como vocês estão vendo aqui, ó. Nossa. Eu vou virar a câmera pra vocês verem as coisas que eu trouxe lá do Ceasa, tá? Ai, socorro. Ó, gente, vou mostrar aqui a vocês o que eu trouxe pro Ceasa, tá? Ó. Trouxe abobrinha, abóbora. Trouxe milho, ó. Duas bandejonas de milho. Mamão. Ali é abacate. Tomate. Aqui é morango. O pobrezinho do morango veio, coitado. Acho que vai virar a polpa mesmo, né? Isso aqui, gente, é pimentão. Eu ia rasgar, mas nem vai dar pra rasgar. Deixa eu ver só, ó. É pimentão. Brócolis, maracujá, manga. Aqui tem esse monte de batata. Batatinha calabresa, limão e cenoura. Tá meio escuro porque já tá de noite aqui, tá, gente? E agora eu vou tomar um banho porque eu tô pingando, né? Vamos lavar isso daqui. Vamos botar na solução de cloro, né? Água com cloro pra secar e tal, né? E guardar direitinho na geladeira, tudo separadinho, tá? Esse foi o que eu queria falar pra vocês, né? Eu fui lá no Ceasa buscar esses legumes, essas frutas todas de graça. Tá? O Ceasa é igual lá em Anaruama, tá, gente? O Ceasa a gente vai lá e a gente pega um monte de coisa de graça. Tá, ó. Beijo. A Tia Mel tá morta, tá? Cansada, mas feliz. Ó, beijo pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quis mostrar um pouquinho pra vocês aí da nossa correria, né? Parada, a Tia Mel não fica. A gente corre atrás, né? A gente tá muito cansado. Vamos limpar as coisas. Vou tomar um banho. Enquanto o Ceasa vai limpando isso daqui, vai tomar um banho, né? Porque ele já tomou o banho dele. Agora eu vou tomar o meu. E vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like, comente, compartilha. Desculpa aí a claridade não tá muito boa, né? Deixa eu ver se pra cá melhorou. Melhorou um pouco. Vocês veem que a Tia Mel tá, ó, derretendo, ó. Tá bom, gente? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa bastante like. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, tá bom, gente? E eu queria mostrar pra vocês assim, né? A gente tá correndo atrás do nosso jeito. Pra não faltar as coisas. E vamos que vamos que... Deus ajuda, né, gente? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha, gente. Graças a Deus. Obrigada, Jesus, pela fartura. Eu não posso abrir vocês verem porque aqui quebrou, tá vendo, ó? Tadinha. Tanto tempo que eu não vendo tanto legume na gaveta que quebrou minha gaveta aqui, ó. Mas olha aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.